Fala galera, beleza? Berto da rua na área, mais um vídeo aí com vocês COD Mobile Vamos dar um salve aí Pro Danilo Oliveira Pro canal Hulk Porreta Que é onde eu consegui muita informação Importante, que é a galera que joga com o Ipega Entendeu? Vamos falar sobre o Ipega E quem puder dar uma ajuda também Que estiver jogando no Moto G6 Dá uma olhada no vídeo aí, que nós estamos precisando de uma ajuda Beleza? Vamos acompanhar o vídeo aí, roda a vinheta Beleza galera? Então, pra começar o vídeo aí, antes de mais nada Deixar claro que eu estou tentando ajudar a comunidade Entendeu? Que teve uma galera reclamando aí comigo Como se eu fosse do suporte Eu poderia muito bem abandonar o barco Jogar no meu controle que está funcionando, beleza Mas a minha preocupação é ajudar a galera que não está conseguindo Entendeu? E é mais pra ajudar a galera, entendeu? Pra somar e pra ver todo mundo jogando Se divertindo sem frustração, galera Eu estou aqui tentando ajudar Não estou passando pano pra produtora de game De nada Simplesmente pra somar com a galera que joga E se preocupa em ajudar o próximo, entendeu? Tamo junto Vamos começar o vídeo aí Valeu? Então galera, dá um salve aí pro Danilo Oliveira Cara inscrito aí, sangue bom Dando maior força, dando maior apoio aí no canal E ele que me fez o contato com a galera lá do grupo de Gamepad Então a galera lá, tudo trocando informação a milhão Ajudando o outro, tudo E aí eu cheguei em contato com o camarada que é o Hulk Porreta Ele tem um canal Dou a sugestão pra você chegar lá, entendeu? Porque é muito mais informação do que eu posso passar Referente a sensibilidade de controle Configuração E ele me tirou várias dúvidas sobre o aplicativo Shooting V3 Que é o que a galera tá usando pros Ipega Então tem muita gente com dificuldade e tal O cara me deu muita informação esclarecedora Eu vou colocar os prints aqui do canal dele Se inscreve lá, dá uma força pro cara Qualquer dúvida, pede pro cara lá uma informação Que o cara dá a maior atenção Muito sangue bom Então se liga aqui no áudio o que ele me mandou Falando a respeito dos controles Ipega Que ele conseguiu configurar, o que ele não conseguiu E como que é a pegada aí Vamos lá ver aí Então, na verdade camarada Eu jogo com os controles de PS4 E aí eu tenho os dois modelos lá do PS4 E eu tô com o Ipega, né Eu peguei o Ipega Mas porque eu pus uns vídeos lá E muita gente procurando E aí eu falei Vou tentar dar uma força pros caras, né mano Aí eu baixei esse Ipega Pra ver se eu consigo configurar E passar pra galera, né mano Porque tem muita gente aí quebrando a cabeça E eu vou tentar usar também o controle do PS4 Da primeira geração Que também não tá funcionando Por causa Acho que da atualização do Android Não sei Mas o foco mais é no Ipega mesmo Que tem mó galera aí quebrando a cara, né véi Aí vamos ver se a gente consegue ajudar Eu fiz uns 3, 4 vídeos lá E aí começou a aparecer uma galera, né mano Vamos atrás O importante é a gente se divertir, né Só que aí enquanto tem os brother Que não tá se divertindo Vamos tentar ajudar Desde já, mano Valeu pela força, hein brother Chegar em casa Eu dou um salve aí em você Pra você me ajudar, hein véi Valeu, hein irmão Ah não, tranquilo Eu também fiz, cara Porque é chato, né mano Você quer jogar Os cara quer jogar Quer se divertir aí com controle E não consegue, né Eu sei disso Porque eu quebrei muito a cabeça também, véi Entendeu Mas é isso aí Tem que dar uma força pros caras mesmo, mano A intuição do canal meu Também é essa daí É... Deixa eu te falar, cara Agora eu acho que esse controle De ser o 90-45 Ele não vai funcionar no shot Infelizmente eu tenho que te dar essa notícia aí Os únicos híperas que funcionam no shot É os que começam com 91 Tá E os que começam com 90 Ele tem que terminar com S no final Se não me engano Só tem dois modelos que terminam com S Que terminam com S no final Que começam com 90 Eu acho que esse modelo seu Ele não vai conseguir parear O shot Ele não vai reconhecer Mas em todos os casos Na hora que você for conectar O seu controle no shot Você baixa o aplicativo Lá na Play Store Beleza Aí depois de baixado Você abre ele E tenta conectar O seu controle Com o celular Dentro do aplicativo Se ele não reconhecer É porque ele não Não vai funcionar, cara Infelizmente esse modelo Eu acho que ele não vai aceitar Tá O que a galera tá mais usando aí Pra jogar no shot Com o modelo IPGA É o IPGA 9118 Que no caso é o que eu tenho E o 9156 É o que a galera mais usa Pra poder jogar Com Pra jogar no shot É esses dois modelos Beleza Mas tenta lá, cara Qualquer coisa Se não der Aí provavelmente Vai ser Você vai ter que pegar Um outro controle da IPGA Porque eu tinha comprado Um 976 Aí eu baixei Esse aplicativo Ele não reconheceu Entendeu Aí eu busquei mais informação Aí eu vi Que os que funcionavam Era só os que terminavam Começavam com 90 Mas tinha que terminar Com S no final E os que começavam Com 91 Aí eu vi Esse 9118 aqui E comprei ele Tá top Show de bola Tô com mais de um mês Com ele aí E tô aí jogando direto Beleza Galera Agora outro ponto Tô com escrito aí O Everton Gomes Tô tentando ajudar ele Mas também não tô conseguindo Informação Ele tem o Moto G6 A versão 8.0 O controle é segunda geração E tá dando esse bug No dele Aí Como Eu jogo no S7 Falei pra ele Que hoje eu vou conseguir Testar no G6 Que eu consegui emprestar O Motorola Se alguém aí estiver jogando O Motorola G6 Estiver tudo tranquilo Dá um toque aí Deixa o feedback Coloca aí embaixo também Todo mundo O controle que você tá jogando Como que você fez Pra configurar Vamos ajudar a galera Que tá com dificuldade aí Beleza? Valeu galera Até a próxima E ó 200 inscritos Tá chegando hein Quem for mais experiente aí ó Dá uma sugestão Como eu posso fazer O sorteio do óculos Serão dois óculos sorteados Pra dois inscritos diferentes Valeu? Até a próxima galera Se inscreve aí Deixa o salvo Valeu Tchau Tchau Tchau